Olá pessoal, tudo bom? Aqui sou eu, a Patrícia Cardinô, o meu amigo Roberto Mota, assessor especial do governador Wilson Witzel, convidando vocês para amanhã, às 9 horas da manhã, o Fórum de Segurança Pública da Região dos Lagos, o primeiro fórum realizado pela CIA, Associação Comercial de Cabo Frio e a Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio. E vão ter várias autoridades muito importantes do setor da segurança pública presentes. Roberto Mota. É isso, Patrícia, nós contamos com a sua presença amanhã para falar sobre o assunto que é o mais importante para o cidadão brasileiro hoje. Segurança. A gente tem uma oportunidade única, né Patrícia, nesse momento que o Brasil está vivendo, que o Rio de Janeiro está vivendo, para renascer, para recriar o nosso direito de ir e vir, nosso direito de ter uma vida tranquila, ter mais empregos, ter mais negócios. Então a gente espera todo mundo aqui amanhã. Isso aí. E não deixa de comparecer porque vão ser vários temas e várias autoridades. E você é o principal convidado de todos nós. Fórum de Segurança, Hotel Corporation, 9 horas da manhã em Cabo Frio, região dos Lagos, em peso, lá presente. Um abraço. Tchau, tchau.